Olha os menor, como é que ficou? Tudo mudou, a gente superou Sofrer faz parte, minha fé é forte, olha como ela me ajudou Demência dos becos da vila, minha mãe rainha Menor acredita no sonho, esse sonho tu não acha na padaria Por isso que eu corro, por isso eu confondo Vou, vou, vou destroy Satisfação que nós ama, essa cúmula nós faz porque nós ama Mas sinceramente aqui no seu principais Se você não é bem assim, já chegou vai te matar Mas não tem problema, mas o bem pesado já pronto pode assombrar Vai tá rir, mas não tem problema, já chegou na cena pode lá Eu já chego mano pesado, escrevi S Eu já faço que eu tô surpresa não não vão me mandar no manusse de improvisação Cê chegou agora, mas cê já vai sair E mano, mal assim a cultura vai te trair Aí vai ficar foda, fica foda, me extrair Você falou umas coisas, tá até difícil de ouvir Olhei pra você, me ensinou, eu bato o que tá acontecendo O mic é o mic, mas o mic não tá desenvolvendo Olha a pista, da improvisação O mic sempre tá na palma da minha mão Você chegou na mão, eu vou te matar O mic na palma da sua mão, veja qual que é Comi o ponte hoje, cê fica debaixo do meu pé Ah, dá sono, eu vou voltar mesmo Vou voltar pro subsolo, voltar pro subsolo Vou ver de qual que é, fala caralho Pai, tem um anterior, aqui tem um pé Ah, cê vai voltar pro subsolo Mas sinceramente cê pode paga essa parada Eu desembolo, porque sinceramente É sem brincadeira, você vai lá pro subsolo Com o caixão de madeira Cachão de madeira, caixão não tem gaveta Então não vai ter como guardar suas folhinhas Você vai me jogar pro chão, vai me jogar pro chão Eu vou crescer que nem uma foda e vou cavar com a sua guerrinha Cê falou que não vem pra me guardar as folhinhas Mas já chegou aqui na linha Porque sinceramente meu frio revigora As folhinhas é das que eu ganho batalha A sua é as que cê decora Decora o quê? Cê tá de tiração? Eu tô aqui três vezes, cadê você com o cinturão? Eu vou pegar o meu coração Cê olha no meu olho e não tem que essa tiração Cê demorou quatro anos pra ganhar seis Já tinha aqui que a freestyle pra mais de um mês Demorou quatro anos, aqui é o sucinto O mic em oito meses Cinturão e já tinha cinco Cê tem cinco meses, vai vendo Como é que convém Que bom, não faço rap, não é de ontem Não é de ontem Cê tá me tirando, acertou gordão Aí, quatro meses é quatro anos O bagulho é tudo, hein Vamos pra votação Primeira batalha do cara É só um que ganha E o outro O pessoal aqui, vamos aqui Quem acha que o mic foi mais criativo no primeiro round Faz barulho Quem acha que o mic foi mais criativo no primeiro round Faz barulho Bota na galera forte Jurados, três, dois, um Forte Forte, uma zero Terminou comete, agora sai o mic O mic chega Aquela vai, vem pra mim Oh, 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 oh 5 meses conseguiu 5 troféus de sangue Sinceramente pra mim não tá o bastante Porque você sabe que rap não é velocidade Pede o que sobe rápido, não aguenta a tempestade E agora você vai vendo, você vai perceber Que eu demorei pra subir, mas subi, alcancei você E agora você vai vendo, para de ser cabaixo Se está não, tudo tá bem fácil pra acertar esse apobado Nada a ver, já chegou aqui na cima E no cadaverso, mano, eu trago minha disciplina Porque sinceramente de tu vai dar dó Mas o troféu vai verdadeiro, é espiral menor Por isso que eu passo, meu mano, a cada fase eu vou seguindo Sinceramente de pouco eu vou te destruindo Porque sua rima não é feita, se o mapa é prédio Eu só abro o avião, eu derrubo a torre gêmea Derrubo a torre gêmea, aí você tá vendo Mas seu atacado aqui não tá me ofendendo Você quis fazer um atentado, ó que um versado No fim seu verso chato, eu sou atacado Ah, seu calor de atentado Mas pra ganhar no Mike, meu mano, você é atentado Mas não tem problema, meu mano, que cê não consegue Mas o mapa é mais pesado e o Mike que já te segue O Mike que me segue, cê não é verdadeiro Quem nasceu batacado, não vende que nem varejo Você já percebeu, mata lá que o primeiro round tava melhor que esse seu Mas cê falou de varejo na economização Mas agora o mapa eu te dou uma lição Pego sua cabeça de dentro do caçapão Aí cê vai me chamar de Anderson Varejão Esse é o homem, sou varejão, esse é o versado Mas nessa batalha tá com o joelho machucado Vai vendo, você tá me tirando Não é meu parça, sem emissão é pé de pano Já chega aqui na cena Porque sinceramente nesse é que é o esquema Porque cê pode falar absurdo Joelho machucado igual o Ronaldo Eu jogo a Copa do Mundo Vai jogar a Copa do Mundo, essa que aflita Sinceramente vai sair nos versos sem baliza Jogou a Copa do Mundo, assim que vai ficar Mas não conseguiu conquistar seu próprio lugar Como assim na moral? Já chega aqui pesado, mano, aqui no instrumental Como eu não consegui, mano, você é um poçal Você é titulo alemão, se prepara que eu faço dois gols na final É, mano, referência Tá ligado, referência Quem pegou, pegou Quem não pegou, assiste o vídeo depois Assiste a nossa live, fica por dentro, tá ligado? Vamos pra votação, segundo round É isso, começou aqui, vamos aqui agora Quem acha que o forte foi mais criativo no segundo round Faz barulho Quem acha que o Mike foi mais criativo no segundo round Faz barulho É, o voto da galera foi no forte Jurados, 3, 2, 1 Fortes, próxima, vai Tchau, 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 tchau Obrigado.